Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bom, mano, vocês estavam me enchendo muito, mas muito mesmo, saco, velho Vamos trazer minha mãe de novo E já estava mais do que na hora de eu trazer ela de novo, né? Porque no último vídeo eu pedi 10 mil likes, mano Vocês bateram mais de 10 mil E bom, rapaziada, já se inscreve aí no canal, mano Ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos Quando eu postar aqui no canal Mano, me segue lá no meu Instagram Que lá é a rede social que eu mais interage com os inscritos Então vai lá e me segue, beleza? O meu Instagram vai tá aparecendo aqui embaixo É só você ir lá e me seguir, mano E bom, basicamente você já tá ligado, né, mano? Como que funciona Eu vou colocar as músicas aqui pra ela E ela não vai me bater Porque ela disse, ela prometeu pra mim Que hoje não iria me bater, não foi? Foi, não vou bater nele não Então tá tudo certo, rapaziada Hoje ela não vai me bater E ó, deixa eu dar um aviso aqui pra vocês bem rapidinho, mano Assim que meu Instagram bater 10 mil seguidor, rapaziada Eu vou passar meu número pra vocês, mano E vou criar um grupo aqui no canal Então vai geral e me segue lá, mano Que aí quando eu bater 10 mil Eu solto meu número aqui num vídeo pra vocês Aí vocês vão poder ir lá E nós trocar aquela ideia pelo WhatsApp, mano Pô, pelo WhatsApp, filho Então se você quer meu número, mano Vai lá no Instagram e me segue, beleza? Vai lá agora e me segue, mano E bom, mano, cheio de enrolação Vamos lá pra primeira música Então a primeira música, rapaziada É Beat do Caio MC Rony e MC Levine Eu acho que é assim, mano Se não for, foda-se, filho Ai, que nome ao vivo Eu não tô dando pra quebrar a sua cara, ó Pô, põe a mão pra senhora eu ver Pois eu não vou falar, José, né? Não acho que é como essa, um grande garoto Eu tenho só quatro olhos Mas o dia cresce Lembra dessa? Eu assisti a casa, né? Eu agora sou o último maior Quando você fazer o que eu quiser Vou comer todas as mulheres Ah, não, pode tirar Tira, tira Tira, se não quiser Eu não sei se você Bora, né? Eu vou comer Tira 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 Você começou com a música de decência Você vem com essas putaria Ah, porra Tô fresco, nojento Viada Bom, então vamos lá pra próxima música, rapaziada A próxima música é do Mateus Yuley Tapa na Bunda Taca-taca-na-bu-taca Taca-na-bu-taca-na-bu-taca-na-bu-taca Legal, né? Taca-na-bu-taca-na-bu-taca-na-bu-taca-na-bu-taca-na-bu-taca-ta-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Quero ver as novinhas no movimento Ateu de o leite abandando Seu para as malucas é o texto que te abandando Seu para as malucas é porra de tapar na bunda Tem que dar tapa na bunda Que tapa na bunda Ah não, 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 não Para, 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 para se pegar Ah não, não, não é sério Tapa na bunda, tapa na bunda Não, não, não É não, não É não, é não Solta, vou dar pra cá, só a bunda mesmo Vai estragar a minha chinela aí, ó É o que me falta aqui, estragar a porra Dessa chinela Estraga a minha chinela aí, viu? Ah não, neto Rapaz E bom, rapaziada, vamos lá, mano Mãe, essa daqui já veio no começo já É Acho que bota a hora de se preparar É mesmo, eu também acho bom você se preparar Então, então, então prepara o vídeo Que lá vem pedra E prepara a cara com a gente, não é nada E bom, rapaziada, a próxima música é da MC Nick O nome vai estar aparecendo aí embaixo Porque eu não vou falar não Que eu não quero apanhar isso da música Então vamos lá, vai Médico, médico, força e contra lento Estou ofegante, você percebendo Pode te maltratar essa puta safada Quero jatada de leite na cara Mas como a gente não passa, para Quero você sacando minha chata Bota que bota, bota que bota, bota que bota Então, então vamos voltar Entende a música Não, mas é sério, essa música é boa Não, é sério, eu não quero fazer essa música é boa Ai, neto Olha, de novo Neto, essa é tua música, pelo amor de Deus Neto Eu não gosto Bom, rapaziada, eu não vou mal usar o boné não Eu não vou terminar o vídeo agora sem boné E bom, rapaziada A última música, mano É uma música que vocês me pediram muito Muito Falaram Vai, neto, coloca lá MC Lan primeiramente Coloca MC Lan primeiramente Coloca MC Lan primeiramente E bom, como vocês pediram Eu vou colocar agora aqui para vocês Mano Essa música é a mais esperada de todas Então vamos lá Escuta, escuta, escuta Ó, agora, agora, ó Aí é meu amigo, entra aqui Vai tomar mole do seu cu Olha, neto, tá vendo? Porra, cruzada Para Ó Seita na rola Parou, parou Agora eu paro Agora eu paro Parou Parou Acabou o vídeo, acabou o vídeo Isso Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Boa, rapaziada Esse foi mais um vídeo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado, mano Se você gostou Não se esquece de se inscrever aí no canal Vamos tentar bater 200 mil inscritos até o final do ano, rapaziada Eu sei que vocês conseguem, né, não, mãe? Falei para eles se inscrever Isso, se inscreve aí no canal aqui embaixo Ó, e dá o seu like, tá? E vai lá no meu Instagram, mano Me segue, beleza? Porque como eu falei para vocês Se bater Assim que bater 10 mil seguidor Eu vou soltar o meu número de WhatsApp aqui para vocês, mano E ai o bagulho vai ser louco E bom, foi isso Até o próximo vídeo Valeu, falou Ihuuu Tchau 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 Tchau